E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Galo Quadrado! E hoje a gente vem aqui pra dar continuação ao mês especial Vingadores Guerra Infinita aqui no Galo Quadrado! E vamos começar com uma teoria que eu acho que não é nem teoria a mais que tá permeando o filme Guerra Infinita há muito tempo, que é a possibilidade de viagem no tempo. Os Vingadores já estão acostumados a sempre atacarem qualquer ameaça que apareça para defender a Terra, mas dessa vez existe uma diferença. E em Vingadores Guerra Infinita, os nossos heróis estarão divididos pela primeira vez. Os trailers de Guerra Infinita mostraram pra gente que o Capitão América estará então em Wakanda, liderando uma equipe, enquanto o Homem de Ferro estará em Titã e uma outra equipe para deter o vilão Thanos. Mas então com a equipe dividida, o pior iria acontecer. Thanos não é qualquer vilão, ele é o Conquistador Intergaláctico. E já com as Joias do Infinito, conseguiria realizar uma cena. Massacre entre os Vingadores. Nessa teoria de viagem no tempo, restaria apenas o Doutor Estranho, que possui a Joia do Tempo, que com ela voltaria ao passado para salvar a todos. E assim, evitando que Thanos conclua seu objetivo. Então vamos aos fatores que nos levam a crer que independente de como vai acontecer, vai haver sim uma viagem no tempo. O primeiro fator é que Thanos é o vilão de Vingadores 3 e 4. Ou seja, em Vingadores 3, ele acabaria com boa parte dos Vingadores. E nos Vingadores 4, já com a viagem no tempo concretizada, eles enfrentariam o Titã mais uma vez em outra grande batalha. Só que dessa vez com a equipe reunida, e talvez até conseguindo as Joias do Infinito antes de Thanos. E o segundo indício, e provavelmente o mais forte que a gente vai falar aqui, são as imagens que vazaram dos bastidores de R. Finifra. Que mostra o personagem Capitão América, vestido com o seu uniforme do primeiro filme dos Vingadores. O Homem-Formiga, que ainda na época não era nem parte da equipe. E Tony Stark com as roupas da SHIELD. E nós podemos estar falando de uma viagem no tempo, ou de uma realidade alternativa. Onde o Tony Stark não seria o Homem de Ferro, e sim alguém de alto escalão da SHIELD. E o mais curioso é que todos na cena estão usando uma espécie de relógio nas mãos. Isso deve haver uma característica básica de viagem no tempo, onde a pessoa fica lá com um computadorzinho. Indicando o seu tempo máximo de permanência naquela época. E por último, um fanservice muito esperado é de que o Homem-Formiga possa ser responsável por essa viagem no tempo. Porque pra quem não sabe, nos quadrinhos, o Homem-Formiga é um dos criadores dos Vingadores. Então talvez ele seja o responsável por reunir essa galera de novo. Porque no Homem-Formiga, ele tem essa coisa de realidade quântica. E se quiser um pouco mais de detalhes sobre a realidade quântica, assiste Interestelar, que eles vão te explicar bem melhor do que a gente. E aí você vai curtir porque o filme é bom. Lembrando que os filmes Homem-Formiga e Vespa, Capitã Marvel, passam entre os eventos de Vingadores 3 e 4. Porém, Capitã Marvel é ambientada nos anos 90. E o que explicaria o filme passar nessa época. E essa viagem no tempo faz todo sentido. Porque uma das coisas que a gente sabe é que se você altera o passado, o futuro muda de alguma forma. Permitindo a Marvel dar adeus a alguns de seus personagens sem necessariamente eles terem que morrer. Como é claro, Homem de Ferro e Capitão América. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre essa possível viagem no tempo. Deixem seu like pra você continuar recebendo nossos vídeos. Se você for novo por aqui, se inscreva e não esqueça de ativar as suas notificações e sininho. É isso pessoal, valeu, falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto